O local de votação é o que nos mostra agora a repórter Paulina Sorrentino. O eleitor que ainda não sabe o local de votação pode conferir esta informação. Basta ele acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral e clicar na opção menu, eleitor e eleições. Depois ele vai selecionar serviços ao eleitor. Em seguida, título de eleitor. E depois, fazer a consulta pelo nome do eleitor ou número do título eleitoral. Mas se a opção do eleitor é através das redes sociais, ele pode fazer a consulta através do Facebook ou do Twitter, interagindo com o assistente virtual. Ele também tem a opção de consultar o local de votação ou pelo aplicativo e-título ou através do disc eleitor. Tem também a opção de forma pessoal. O eleitor pode se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo e solicitar a informação relacionada ao local de votação. Paulina Sorrentino, nas eleições 2018. Eita que hoje não foi o tambaú da gente não. Hoje foi o tambaú da Pauliana. A bichinha trabalhou com o pessoal hoje. E agora eu vou chamar a minha... Obrigado.